Uma noite a dez Que expira o caminho, triste que correu o risco Foi tarde demais e era só Prioridade bem que podia ter A tua atenção ao vez dele esquecer Prioridade bem que podia ter A tua atenção ao vez dele esquecer Pode ser o certo ou o errado Pode ser que agora não machuque O menino que sempre planejou Um futuro que não realizou Procurou foi um espaço no meio do barro De cavaco em cavaco o futuro plantou Quem sou eu para julgar Um menino que ninguém ajudou Quem sou eu, quem é você para julgar Um menino que ninguém ajudou Que expira o caminho atrás de quem correu o risco Foi tarde demais e era só Prioridade bem que podia ter A tua atenção ao vez dele esquecer Prioridade bem que podia ser Essa tal maioridade você esquecer E aí 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 E aí